O impacto do uso da internet na campanha eleitoral de 2014 ainda é uma incógnita. Apesar do brasileiro ser campeão em tempo de navegação na rede, só nessa eleição a mídia digital está sendo usada de maneira mais planejada para divulgar os candidatos. Preocupado em esclarecer o eleitor sobre os possíveis abusos na utilização da internet com fins eleitorais, o Ministério Público Federal em São Paulo promoveu um debate com especialistas em direito eleitoral e mídia digital. O advogado Tales do Vale vive conectado. Quando está fora, na rua, o smartphone é companhia inseparável. Serve como agenda e contato com os clientes, mas também para se manter sempre informado. Acredito que a internet hoje em dia é um meio que vem sendo muito utilizado. Há pesquisas, inclusive, de que a televisão está perdendo espaço para a internet. Então acredito que os candidatos, utilizando a internet, eles podem atingir o público-foco deles com mais eficiência. De baixo custo e um grande poder de abrangência, os meios digitais e comunicação são uma ferramenta essencial nas campanhas eleitorais. A internet tem se revelado uma ferramenta poderosíssima nesse contato dos futuros candidatos com seus eleitores, assim como tem se mostrado extremamente importante na área de propaganda, de publicidade, de marketing, que é, afinal, o que os candidatos fazem. Eles acabam sendo um produto que vai ser oferecido ao consumidor, no caso, o eleitor. Então, juridicamente, é uma matéria nova. Os tribunais têm sido chamados a decidir sobre a propaganda eleitoral na internet há pouco tempo. A jurisprudência é bastante recente, os temas são instigantes e é um direito em construção, é um direito em movimento. Depois de 18 anos no Brasil e ter seu uso autorizado pela primeira vez nas eleições de 2010, a Rede Mundial de Computadores deve ter agora, em 2014, seu grande teste como meio de propaganda e divulgação eficaz em campanhas políticas. E é por isso que audiências públicas como essa, realizadas nessas semanas que antecedem as eleições, vêm sendo acompanhadas com tanta atenção. Este especialista de estratégias em mídias sociais acredita que ninguém ainda está totalmente preparado. O investimento que é feito na campanha eleitoral online, digital, representa 0,3% de tudo que foi gasto nas eleições de 2010, por exemplo. Então, isso é um valor muito pequeno. Quando o assunto é internet e redes sociais, o Brasil se destaca. O brasileiro é o que fica mais tempo na internet em horas por dia, mais até que os americanos. Somos a quarta nação com mais pessoas conectadas na internet. E os candidatos e partidos estão atentos para tirar proveito disso. Mas segundo esse advogado, especialista em direito eleitoral, pelo que dá para ver hoje nas redes sociais, o que vem prevalecendo é a contra-propaganda. É aquela situação onde, por exemplo, alguém contrata um hacker, não deveria, mas isso a gente vê acontecer, contrata um hacker, às vezes até no exterior, posta vídeos, por exemplo, falando mal e criticando com críticas ácidas, etc., em relação a candidatos. Então, o candidato tem que estar muito atento a isso para poder, inclusive, bloquear vídeos criminosos. Não estamos falando aqui de censura prévia. Nós estamos falando de vídeos criminosos que são submetidos à justiça eleitoral e a justiça eleitoral tem condição de mandar tirar da internet esse tipo de situação. Unanimidade entre os participantes é o marco civil da internet, sancionado no dia 23 de abril pela presidenta Dilma Rousseff, depois de aprovado pela Câmara e Senado. A nova lei garante liberdade de expressão, neutralidade da rede e privacidade dos usuários. O abuso era setorial, um jornal, uma mídia televisiva. Agora, a internet cai no mundo. Então, o abuso cai no mundo. O impacto é inimaginável. Dessa forma, há necessidade de se estabelecer limites. A liberdade de expressão é o valor, talvez, primordial, positivado na Constituição Federal brasileira, mas também essa liberdade de expressão, liberdade de comunicação, tende a ser exercida de forma responsável, de forma a não produzir abusos. Eu entendo que é, sim, possível. Eu entendo que cabe, inclusive, um efeito pedagógico. Na medida que esses casos que chegam no judiciário possuem uma resposta firme, uma punição segura, que os provedores, então, cumpram rapidamente as ordens judiciais, eu entendo que há um efeito pedagógico e os números de casos tendem a diminuir.